Bom dia, eu vim fazer uma apresentação do vídeo sobre os dois edredons. A lavadora pede que, tanto no manual quanto na descrição da lavadora, que sejam lavados apenas um edredom por vez ou uma peça grande. E eu queria colocar dois edredons para ver se ela lavava. Eu coloquei dois edredons, ela lavou, igual vocês vão ver no vídeo. Comecei com o ciclo de roupa de cama, o ciclo não foi muito bem sucedido. Depois disso eu troquei para o ciclo pesado, onde ela começa aquela agitação em modo de centrifugação. E depois eu tirei um edredom, finalizei a lavagem de um edredondo pesado e lavei o outro edredom no ciclo roupa de cama. Quando a função Turbo Wash é ativada, ela chega a cortar até uma hora do ciclo de lavagem. Então, por causa dos sprays que ela fica jogando, então ela fica jogando os sprays e para e acha que pode diminuir a lavagem. Uma centrifugação ela abortou, ela não conseguiu centrifugar porque o edredom ficou mais pesado de um lado. E o que ela fez? Ela tentou, tentou, não conseguiu, abortou e foi para enxaguar. Segue o vídeo nessas, então é um ciclo com dois edredons e depois dois ciclos separados durante a lavagem. É isso aí pessoal. Boa noite, eu tenho aqui dois edredons DM Martin de silicone, tamanho 2,40x2,40. Acho que eu lavei uma vez eles, então eles ainda estão meio grosso. É o duplo, tá? Não é o fino. 9LG de 18kg, 18kg não, 17kg, o que eu achei um pouco pequeno. Preciso confessar. Então, um edredom ela lavaria, rodaria de boa. Só que um edredom desse a cereja tirou de letra. Na verdade, sempre tirou. Então, o negócio é... Dois, porque você precisa provar que você lava muita roupa, senão você vai embora, minha filha. Então, dois edredons. Ela tem luz própria. Vou ligar. Escolher o ciclo roupa de cama. Água morna. Centrifugação média. Então, conforme eu vou colocando o nível de sujeira, ela vai me dando tempo. Eu vou colocar... Eu vou colocar... Dois enxágueis. Nossa, como aumentou o tempo. Turbo wash. Baixou. Lavagem a frio, ela troca a temperatura. Então... Água morna. Um e trinta e nove. O que mais? Bom, é isso aí. Bom, de sabão. Então, eu tenho um sabão do Paraguai. Onde eu vou pôr duas medidas... Bem generosa. Amaciante para edredom... Não dá. Meu favorito é o Comfort mesmo. Uma... Para cada edredom... Ixi... Deu nível máximo. Uma tampa e meia do Comfort. E eu bati minha barriguinha aqui e apertei o botão do vapor. Então, eu vou voltar... Desligar o vapor. Programar de novo. Dois enxágueis. Eu acho que é... Só isso. Fechar. Iniciou. Apagou. Eu seguro aqui e ela vai... Ligar. Quando essa banha em pó aí não vai usar para lavar, a gente põe aqui. Já ligou os spray. Já ligou os spray. Um gato miando. Um gato miando. Um gato miando. Como é. E? Um... Ah... 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 a água já acabou no fundo colocando mais água a água já caindo Provavelmente eu exagerei no sabão, óbvio que eu exagerei no sabão. O festival de água já começou. O festival de água já começou, óbvio que eu exagerei no sabão, óbvio que eu exagerei no sabão. Esse amarelo aqui em cima ele não recircula a água. É apenas para a água limpa. Uma hora e trinta e seis. Ainda acho que está faltando água ali dentro. Mas o dredom ainda não se molhou todo. Tá? 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 Assim que tiver alguma novidade no ciclo, eu volto. Eu preciso confessar uma coisa, eu troquei de ciclo para o ciclo pesado. Agora ela está fazendo aquele movimento de centrifugação. Porque o ciclo de roupa de cama, para mim, não foi feito para lavadores de edredom. Então eu troquei para o pesado. E eu preciso confessar que o pesado está muito mais bonito. O tempo subiu para 1,59. A água do edredom fica toda de um lado e aí acontece isso. Pode ser por isso que não é bom lavar edredom no ciclo pesado. Meu Deus, eu travei o painel. Obrigado. Agora eu vejo os edredons se movimentarem dentro da máquina. E aí E aí Amém. 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 Estamos em 1,52. Ela está jogando água ali em cima. E drenando. O sabão. 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 Mas não deu tempo de lavar minha roupa, tia. O sabão. 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 Temos um gato aqui, se preparando para subir no meu colo. Se ela conseguir se entrefugar, eu volto. O teste dos dois edredons falhou no ciclo de lavar roupa e cama e no pesado, que ela pulou de 1,59 para 28, vocês viram. Então eu tirei um edredom e o outro edredom vem para a cerejinha. Ele está molhado, espero não estragar o meu edredom por estar fazendo isso nele, molhado. Roupa e cama, água morna, centrifugação média, sujeira muito, enxágue e extra. 1,47, eu estou pensando se eu vou lavar aí ou se eu vou... Então esse aqui, eu volto para o ciclo, roupa e cama, água morna, centrifugação média, sujeira normal e um enxágue e extra, 1,17. Sem turbo-wash, ligado. Luz de cesto. Temos um gato aqui, muito curioso. O que esse monstro está fazendo em uma lavanderia? Isso aí, assim que ela... O sabão precisa ser adicionado de novo. Temos um edredom. Agora no ciclo roupa de cama, com o turbo-wash desligado, ela ainda não recirculou água nem uma vez. Nem uma vez. Está aqui, olha só. Aqui roda o edredom. Um edredom está rodando de boa. Se eu desbloqueio, ela destrava na hora. Achei isso bem legal. Vamos ver se ela está aquecendo a água. Parece que sim. Olha a água. Ok. Esse aqui eu não vou ligar. Eu vou deixar. Eu vou lavar depois de novo. Aqui, com o turbo-wash ligado. Agora em 56 minutos, ela ligou o spray ali. Vamos ver se ela liga de novo. Vamos ver se ela liga de novo. Amém. Agora com dois edredons, 49 minutos. Dois edredons não, um edredão ela está conseguindo centrifugar, ó. Bem de boa. Amém. Sim, isso é uma consul lavando. É o próximo teste depois da LG. Tchau, tchau. 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 Preciso dizer que ela é bem persistente para centrifugar. Muito persistente. Eu não vou abrir ela para ajudar com esse dredom. Me recuso. Isso que eu gosto de ver. Está dando calço. Tchau. 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 Se ela começar a lavar eu volto. Bom. Último enxágue. Tem confort aqui. A pressão da água é muito forte. E o confort está quase indo embora. É legal. Ela joga aqui nos dois também. Ainda tem confort aqui. Está lá. Tchau. A escadas da água é rápido. Tem uma passada de硬ingidade. Podia ser uma água direta, mas tá bom, desceu. Se tiver mais cheio eu volto. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha que foi a centrifugar, eu volto. Começou a centrifugar, deve ter um minuto e meio que tá balanceando. Vamos lá. 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 Paciência! Paciência! É, acho que foi agora. Paciência! É, isso aí. Agora eu coloquei o outro teledon Laval, um só. Vocês já sabem da história. Ó, o Turbo Wash. O que ele faz? Ele joga os sprays dos dois lados. Configuração, roupa de cama. A cereja e o toque monofônico dela. Ó, essa é a configuração. Conforte concentrado e o sabão já desceu. Ó. Então um edredão só. Fica uma lavagem legal. Um. Acabou a água, eu ia encher mais. Assim que a lavagem estiver completa eu volto. Estão lavando um edredão. Com o Turbo Wash ativado. Agora está uma lavagem bonita. O edredão está com um pouco de ar. Mais está rodando bem dentro. Eu estava acompanhando essa pontinha aqui dele. Ela estava bem suja. Já está mais limpa. Achei legal. Bom, o enxágue com o Turbo Wash ativado. Ah, só para avisar. Ela abortou a centrifugação. Então ó. Dele a água. Para todo quanto é lado. Está enchendo. Parou, porque eu falei. Lógico. Mais ó. Os dois jatos de água. Os dois jatos não desligam no enxágue. Bem legal. Tem um gato louco aqui. Tá enxágue com os dois desde que astadaotadas speake. Um paulamento. Uto. Do Sehr. Obrigado.